Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Faz muito tempo que eu apareço por aqui, né? Mas eu estou de volta, finalmente eu voltei, estou de férias e agora estou gravando vários conteúdos para o canal Espero que você seja muito abençoada Gente, hoje eu quero falar sobre uma coisa que Deus tem ministrado ao meu coração Mas eu não tinha pensado ainda como é que eu ia falar sobre isso Então eu não fiz nenhum roteiro aqui sobre o que eu vou falar hoje Mas nada vai ser tão verdadeiro quanto esse vídeo Porque eu estou vivendo isso na prática e eu vivo isso Bom, eu quero falar sobre não se sentir pronto para as coisas de Deus Eu nunca me senti pronta o suficiente Eu não sei vocês, mas vocês já pararam de deixar de fazer alguma coisa para Deus porque não se sentiu pronto? Já deixou de cantar porque não se sentiu pronto o suficiente? Já deixou de pregar porque não se sentiu pronto o suficiente? Já deixou de fazer tantas outras coisas, fazer missões, fazer tantas coisas no reino de Deus por não se sentir preparado o suficiente? Eu me sinto assim na maioria das vezes Eu nunca me sinto pronta o suficiente, eu nunca me sinto preparada o suficiente Eu já deixei de fazer várias coisas, inclusive do canal Eu não me senti pronta o suficiente Mas quer saber, a gente nunca vai estar pronta o suficiente No dia que a gente olhar para a gente e dizer assim Eu estou pronto, coitado da gente Porque a gente nunca vai estar pronto Nós estamos em construção E a construção da gente é todos os dias Todos os dias um tijolinho novo na nossa vida Na pessoa Amanda Todo dia o Espírito Santo para um tijolinho novo Vai me amadurecendo, vai me fazendo crescer Eu me lembro da primeira vez que eu cantei afinado É, porque a primeira vez que eu cantei não foi afinado Se você não sabe a história, a minha história com a voz Eu vou deixar o vídeo por aqui em algum lugar Não sei qual é o lugar, porque faz muito tempo que eu gravei Eu não lembro onde é o lugar, mas enfim A primeira vez que eu cantei afinado Eu me lembro de tremer toda a tia, sabe? Eu fiquei tão nervosa e eu não sabia como é que ia ser Mas hoje é totalmente diferente Deus me deu tanta maturidade com o tempo E eu preciso de tanta maturidade ainda, sabe? A gente nunca vai estar pronta Eu quero que você entenda isso Não deixa de fazer as coisas de Deus por não se sentir pronto Quero conversar com vocês sobre um grande cara de Deus Que foi Josué Quero abrir com vocês Josué 1, versículo 1 Deus falando pra Josué Diz assim Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor Que este falou a Josué, servo de Mão, filho de Moisés, dizendo Moisés, o meu servo é morto Disponte agora, passa-se Jordão, tu e este povo A terra que eu dou aos filhos de Israel Todo lugar que pisar a planta do vosso pé Vulo tenho dado como prometia Moisés Desde o deserto e o Líbano Até o grande rio Eufrato Toda a terra dos Eteus Até o mar grande Para o poente do sol Será o vosso limite Ninguém te poderá resistir Todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei Nem te desampararei Ser forte e corajoso Porque tu farás esse povo Verdar a terra que sob o juramento promete dar a seus pais Eu fico imaginando Josué Ouvindo isso do próprio Deus Ele estava sendo levantado por Deus Para substituir Ninguém substitui ninguém Mas para continuar aquilo que Moisés estava fazendo Que era liderar o povo de Deus E eu fico pensando Poxa, quem foi Moisés? Moisés foi um cara incrível Moisés era um cara Ele era o cara, entendeu? Ele simplesmente foi usado por Deus para tantos milagres, sabe? Ele foi usado por Deus para abrir o mar vermelho O grande cara do mar vermelho Que até hoje essa história é contada Então assim, ele foi um grande líder Imagina você substituir um líder desse Eu acho que Josué talvez olhou para si mesmo E pensou nisso As palavras de Deus para Josué são tão intensas Como ser forte, Josué Seja corajoso Tenha força Tenha coragem E o que falta na gente é coragem Muito Falta muita coragem para ministrar louvor Falta muita coragem para cantar Falta muita coragem para a gente pregar Ou fazer qualquer outra coisa Para falar de Deus para alguém Para falar de Deus para o vizinho Para falar de Deus para aquela pessoa Que está nada com você na faculdade Do seu lado Falta coragem A gente tem que ter coragem Você precisa ter coragem Seja ousado em Deus Deus quer te usar Ele quer te usar E é o único empecilho de Deus Para impedir o agir de Deus nas nossas vidas Somos nós mesmos Nós mesmos atrapalhamos Deus A gente mesmo impede Deus de agir na nossa vida E a gente tem que se liberar A gente tem que liberar o favor de Deus A gente tem que se permitir Deus trabalhar na nossa vida Acho que nós precisamos disso Gente Sabe Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso Eu tenho que parar de ter medo Eu tenho que parar de me sentir incapaz Eu me sinto tão incapaz Eu me sinto tão pequena Eu me sinto tão nada E aí Deus deixa eu trabalhar Porque eu fico focada em mim E não é sobre quem eu sou Não é sobre quem você é É sobre quem Deus é Então não importa se eu seja o maior Se eu seja o menor Se eu seja o médico Se eu seja quem for É sobre quem Ele é Ele faz o nada, tudo Ele faz o que não existe, existir Então eu quero que você seja empolgado Pelo próprio Espírito Santo Deus é onde você está na tua casa Quero que o Espírito Santo fale com o seu coração Nessa tarde, manhã, noite Não sei, madrugada Que horário você está assistindo Deus quer te usar Para de pensar que tu não é capaz Porque eu já pensei tanto que não era capaz E Deus já veio falando comigo de várias formas Não é sobre quem é o melhor Porque não há o melhor no reino de Deus Há servos Então se você é um servo E dispõe o seu coração a Deus trabalhar Se sinta à vontade Se libere Deixa Deus agir na tua vida Ministra Seja agente de Deus aonde você está Na escola, na faculdade, em casa, na rua Aonde você estiver Seja ousado Ser forte e corajoso, Josué Olha pra você mesmo A tarefinha de casa Olha pra você no espelho E diz assim Se é forte e diga seu nome E Deus estará com você Por onde você anda Olha no espelho e se diz isso, tá? Seja ousado em Deus Para de dar lugares a pensamentos Que te põem pra baixo Porque eu já fiz esse erro Não cometa esse erro Você está falando muito O meu coração sobre isso Não tem nada a mais Eu estou num momento assim Que Deus está me chamando Pra coisas que eu nunca imaginei Que Ele me chamaria Mas eu vou ser forte e corajosa Por mais que eu me trema todinha Eu vou enfrentar Então é isso Espero que vocês sejam muito abençoados Gente, me sigam no Instagram Deixa o teu like Se inscreve nesse canal Ó, no Instagram Eu falo várias coisas sobre o meu dia a dia Sobre quem eu sou Na vida real, sabe? Não tem nada disso De ser uma coisa online Outra coisa pessoalmente Sou a mesma coisa Em todos os lugares Então me segue lá A gente fala sobre louvor Vou falar sobre várias experiências de mim Com vocês por lá Às vezes eu dou dica até de voz De exercícios vocais Que eu estou estudando Então que Deus abençoe vocês Que vocês sejam muito felizes Naquilo que Deus chamou vocês Ser forte e corajoso Tá, Josué? Ser forte e corajoso Deus estará com você Por onde quer que você pisar Se inscreve no canal Deixar teu like Beijo Fiquem com Deus Manda pra todo mundo Pra todo mundo Ser forte e corajoso Tá bom? Beijo Tchau